O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Vou conversar com o Henrique, que é da Rococó Produções Artísticas. Henrique, o que tu achou desse evento aqui de TAPES e qual é a dificuldade que os artistas enfrentam hoje em encontrar cultura sendo colocada como está sendo colocada em TAPES? Bom, primeiramente a gente está muito feliz de estar fazendo parte dessa programação aqui. A gente gostaria muito de agradecer a Rosane Castro, que é a nossa grande amiga, uma contadora de histórias, que circulou o estado inteiro e que selecionou, ajudou a participar na curadoria dos espetáculos que estão aqui presentes. Nós, então, como Rococó, a gente enxerga que realmente a dificuldade no país, principalmente no investimento em cultura e educação, nesse momento de crise, é muito grande, né? E em TAPES a gente está vendo que está indo na direção contrária, realizando e organizando uma feira que dura durante uma semana com artistas incríveis. Todo mundo que está aqui a gente conhece muito o trabalho, a gente aprova, diz que é um trabalho de qualidade. Então, para a gente estar participando dessa feira é um selo de qualidade, de certa forma. E trazer esse trabalho que a gente tem um carinho muito gratificante é, para a gente, um prazer muito imenso mesmo. Henrique, quando é que tu começou no teatro? Quando é que tu descobriu a tua paixão pelo teatro? Eu comecei no teatro... Na verdade, eu comecei dançando em CTG. Então, toda a minha carreira artística começou dançando em CTG. Eu dancei num CTG em Alvorada. Aí, logo depois disso, eu passei num teste para um filme. Aí, gravei um longa-metragem, que se chama Dá um Tempo, da Alvoroço Filmes. Depois disso, eu já entrei no teatro, comecei a trabalhar no Teatro Zé Rodrigues. Depois, eu fui enveredando por esse caminho, fui fazendo um comercial aqui, uma ponta numa peça ali, trabalhando em séries. Aí, logo depois, eu comecei a me profissionalizar mesmo, busquei a universidade. Hoje, eu estou me formando na graduação e licenciatura em teatro. E fundei a Rococó Produções Artísticas e Culturais, juntamente com o Guilherme Ferreira. A Rococó é tua e do Guilherme? Isso, é a nossa. Vocês dois são Rococó. E de onde é que saiu esse nome? A ideia, então, é justamente porque a gente, dentro da faculdade, a gente estudou o estilo Rococó. E a nossa ideia é trazer uma... ao mesmo tempo que a gente busca uma contemporaneidade nas nossas criações artísticas, a gente bebe muito no estilo Rococó. Nos nossos figurinos, nas cores que a gente utiliza, o dourado, o vermelho. Então, a gente bebe muito, ó, aqui, por exemplo, nos babados, nesse estilo mais Rococó. Apesar de ser uma coisa gaúcha, os três espetáculos que a gente tem no momento, que é o Era Uma Vez, Contos, Lendas e Cantigas, o Baila Melancia e o A Carreteada, são espetáculos gaúchos. Mas também a gente está bebendo uma outra fonte, que é de buscar e resgatar dramaturgias europeias. Agora, nossa próxima montagem é Chapeuzinho Vermelho, que é do grande dramaturgo Joel Pomerat, francês. Então, a nossa ideia é isso, que a gente consiga dialogar ao mesmo tempo com a contemporaneidade, mas ao mesmo tempo buscar alguma coisa que seja mais do Rococó mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho